Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. O programa Noticiário Tortuga está começando e hoje a gente encerra a cobertura da etapa mineira do Tour DSM de confinamento, falando sobre mercado e inovação. Acompanhem. Cerca de 50 pessoas participaram do Tour DSM de confinamento realizado na RC Agropecuária, na região norte de Minas Gerais. Os blocos de mercado e inovações da DSM prenderam a atenção do público com um debate aguçado. A Márcia Benevenuto conduziu as entrevistas. Acompanhem. E no Tour DSM a gente sempre tem a companhia, a parceria do CPEA. Já estou aqui com o Tiago Bernardino Carvalho, que é o pesquisador que trouxe aqui dados e informações para esse grupo do norte de Minas. Tiago, como que é a preparação para trazer dicas, orientações e ajudar esse pessoal a entender melhor o mercado? Olá a todos. Prazer novamente estar aqui junto com vocês, depois de um belo evento, onde, como você disse, a gente procura trazer muita informação para elevar a discussão, para elevar o conhecimento da região. Então, o nosso trabalho, que a gente foi agraciado com o projeto junto com a DSM desde 2015, é preparar o material, evidentemente, de forma macro, como que o mercado está se comportando, para onde o mercado está atendendo. Mas, principalmente, trazer uma informação regionalizada. No caso, hoje a gente está aqui fazendo o Dr. Rodrigo Canabrava, em Minas, norte de Minas. Então, a gente procura trazer um pouquinho, sim, do mercado mineiro. O que esperar de toda essa indecisão de investimento ou não, focado, sim, no dia a dia da pecuária mineira, da pecuária do norte de Minas. Então, o nosso trabalho é trazer um balizamento para todos que estão aqui, em termos de mercado nacional, mas também focado no mercado regional, que é o mercado do norte de Minas, aqui da região de Montes Claros. Quando você começou no projeto, lá em 2015, você imaginou que um dia pudesse viajar em tantos estados, em tantas regiões, com tantos confinamentos? Olha, podemos dizer que depois de sete, oito anos, talvez fique tranquilo dizer, nossa, que bacana, né? Mas não imaginava, evidentemente, que não. Mas o principal é ver a peculiaridade de região, cada coisa bacana que tem, em termos de tecnologia, em termos de gestão, em termos de preocupação e melhorar a pecuária. Então, eu acho que desses anos aí, desse projeto, que eu não imaginava chegar nessa idade, né? Podemos dizer assim. Eu acredito que o projeto tem muito, tem longa vida e deve continuar, mas eu, especificamente, estar nesses anos todos, na completude, estando aqui junto com a turma DSM, não. Mas eu acho que o que fica de bom é, realmente, é essa transferência de conhecimento, entender o que a pecuária está fazendo, que pode crescer mais com muita tecnologia, muita produtividade e trocando experiência. Hoje, a gente tem produtor de todas as regiões de Minas, vindo aqui buscar entender o que o Rodrigo fez, como o Rodrigo está fazendo. Então, isso que é o fantástico desse projeto. Parece que o confinamento, né? A gente, como comunicador especializado na pecuária, ele tem uma forma de acontecer com lucratividade, com rentabilidade em cada lugar, né? Sim. A gente pega o exemplo aqui de Minas, do norte de Minas, que a gente observou ao longo da manhã de hoje. A gente é uma região muito produtiva para cria e recria. A gente tem muito gado jovem aqui. Então, o confinamento, ele vem para, realmente, agregar valor, em termos de ganho de peso, acabamento de carcaça. Então, vai depender muito da peculiaridade de cada região. Tem região que usa o confinamento porque não tem mais área de pastagem. Então, eu uso o confinamento como pulmão. Aqui, não. Agregar valor e ter todo esse animal de reposição, que aqui é mais farto, para, realmente, elevar a produção, elevar a produtividade. Aqui, você atribui essa expansão, esse aumento. A gente teve aí um boom de confinamentos, um enxugamento e, agora, a gente tem, de novo, uma retomada. Aqui, você atribui o sucesso dessa categoria no Brasil, que ainda tem tantas áreas. Eu acredito que seja um caminho sem volta. Em que sentido que eu falo isso? O brasileiro, o pecuarista brasileiro, ele observou que ele precisa agregar de forma mais rápida. Eu tenho um animal mais jovem para ser abatido. O mercado está demandando isso e eu tenho que colocar muita tecnologia, seja no passo, seja no confinamento. E o confinamento, ele ajuda, sim, a deixar esse movimento, ou deixar esse ciclo mais curto, mais rápido. Então, o confinamento, ele começa a entrar no Brasil, além de questão de área. A gente tem muita área ainda, mas, em algumas regiões, eu vou pegar o exemplo de São Paulo, por exemplo, que a cana expulsou, tem o crescimento demográfico, daí eu tenho a floresta. Então, algumas regiões que estão com estrangulamento de área, coloca-se o confinamento para agregar esse valor. Encurtar o período de terminação de engorda e oferecer uma carne jovem, uma carne com um animal mais pesado para todo o mercado. Como você estuda todos esses confinamentos, todas essas fazendas, né? E justamente o investimento e os retornos com a tecnologia da DSM, o que você tem a dizer para a gente sobre isso também? Vou falar com base no que a gente acompanha nesses últimos anos, mais de 62 confinamentos. São números desde peso, ganho de peso, rendimento de carcaça, custo de dieta, custo do boi magro. A gente nota que a tecnologia propicia ganhos de peso, ganho médio diário, um bom acabamento de carcaça, um bom rendimento de carcaça e também ajuda a diluir o custo. Porque o custo, a gente pensa, vou gastar mais, a despesa vai aumentar e aí vai encurtar minha margem. Não, pelo contrário. Se eu produzir mais carne, eu diluo o meu custo, porque o meu animal já está lá. Então, o que a gente nota nesses anos, nos números, é que sim, a tecnologia aliada ao bom manejo, uma boa gestão, ela sim traz resultado positivo. Na média, algo em torno de 10,6% de retorno operacional sobre investimento, positivamente. E os que não tiveram, você também sabe por quê, né? Sim, sim. Tivemos um confinamento em São Paulo que ele próprio disse, ó, o número vai dar negativo porque eu comprei animal errado, boi magro. Meu boi magro, ele não vai ganhar o peso que eu preciso. E os outros dois, infelizmente, foram ano passado, quando a China saiu do mercado, o preço do boi derreteu e ele precisava tirar o gado porque o gado já estava esturricado e ele já tinha um contrato para fornecer, vendeu na baixa, margem negativa. Vamos aproveitar, então, a presença do Tiago e pegar com ele alguma dica aí, né, para esse último trimestre que a gente está entrando. Quais são as orientações do CPI do Tiago? Eu acho que o mercado, ele vem passando por um momento de transição. Teve o boom, né, das commodities devido a fatores como a pandemia, mas também a gente teve um boom no mercado de carne bovina com a entrada da China em 2019. A China, ela continua, né, comprando muita carne nossa, mas a gente tem, por outro lado, o mercado doméstico mais lento, que sentiu os efeitos da inflação, preço alto da carne. O que esperar para o final do ano agora? O preço da carne deu uma oscilada muito grande. A gente entra num período tradicional de vendas mais aquecidas. Temos também alguns eventos aí como Copa do Mundo, mas o próprio final de ano que ajudam, sim, na valorização. E, por outro lado, a gente teve esse movimento aí de julho, agosto, setembro, com preços baixos do boi, que afastou alguns confinadores ou alguns pecuaristas na hora de fechar o gado. Então, a gente pode ter um ajuste de oferta aí para novembro, dezembro, com uma demanda um pouco melhor. Isso pode ajudar a melhorar, sim, as cotações do boi gordo para o pecuarista no final do ano, na virada do ano. Mas é um cenário que realmente veio de transição, como eu falei, de uma maior oferta que vem vindo, ano que vem também mais oferta, e um mercado doméstico aí tentando recuperar a pós-pandemia. Tá certo. Obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Noticiário Tortuga. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês, nessa caminhada aí. E a gente está sempre à disposição, sempre que precisar e a gente se encontrar, a gente vai estar dando uma palavrinha para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aí o Noticiário Tortuga, que é um belo canal aí de muita informação para a pecuária nacional. Muito obrigado. No Tour DSM de Confinamento, tem muita divulgação de informações de conhecimento, transferência de conhecimento. E o Pedro Goulart, que é consultor técnico comercial da DSM, teve no Tour DSM de Confinamento da Vila Canabrava, a missão de falar sobre as tecnologias que vão embarcadas nos produtos da marca Tortuga para dentro dos coxos dos confinamentos. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, Pedro. Obrigado. Obrigado pelo convite, Márcia. Pedro, você tem percebido do público, dos pecuaristas, que tem um interesse maior de conhecer, de entender o que existe nos produtos? Com certeza, Márcia. Hoje a gente vê que, pelas dificuldades do setor, principalmente na parte de confinamento, por questões mercadológicas e tudo, que foram muito bem conduzidas aqui, inclusive pelo Tiago Bernardino também, o pessoal tem muito interesse em conhecer as tecnologias, porque são as tecnologias que vão embasar os resultados zootécnicos. E esses resultados zootécnicos, consequentemente, vão ser o alicerce ali para também os resultados financeiros da propriedade e do confinamento. E qual foi o foco da sua mensagem hoje nessa etapa, doutor? O foco da nossa mensagem hoje, Márcia, foi que as tecnologias realmente embasam os resultados. Nós estamos passando por momentos desafiadores e, nesse sentido, são as tecnologias que vão ser capazes de embasar todo aquele resultado do planejamento, dar mais segurança ao planejamento, um alicerce sólido, aquilo tudo que foi almejado como resultado final do confinamento. Então, o nosso foco hoje é trazer essas tecnologias para os pecuaristas, tirar as dúvidas, mostrar para eles que existem novas opções no mercado e que nós estamos prontos para atendê-los com essas novas opções e não só com elas, mas também com todo o serviço de planejamento da propriedade. Como que está hoje o foco de vocês no atendimento, junto com o pecuarista, de ser um parceiro dele, um consultor, de levar não só um produto, mas também um apoio? Olha, esse foco vem ganhando bastante força nesse momento, justamente porque o pecuarista tem entendido que a nutrição não pode ser tratada meramente como um assunto comercial dentro da fazenda, mas sim como um parceiro interno para que sejam alcançados os resultados almejados. Então, a nutrição é uma venda técnica que precisa ter um entendimento da propriedade, do que está acontecendo, e se ela não pegar de mãos dadas junto com o produtor, ela não vai trazer os resultados que realmente foram vendidos àquele produtor. E qual foi a mensagem que você deixou hoje aqui nessa etapa do tour? A mensagem que nós deixamos hoje aqui na etapa do tour é que realmente nós podemos ser parceiros, sim, no planejamento da fazenda, parceiros como consultores, engajados em atingir o resultado da fazenda, através do nosso embasamento pelas tecnologias e também do nosso conhecimento, nosso know-how em planejamento, em condução da produção da fazenda, em capacitação de equipe. Isso tudo faz parte também do trabalho de consultoria como um verdadeiro parceiro da fazenda e não simplesmente como um fornecedor de mérito comercial. Aqui na fazenda Canabrava, que a gente viu o ciclo completo, a gente viu eles ter até a fábrica de ração, né, e usam as tecnologias da DSM em todas as categorias, numa região desafiadora, norte de Minas. Isso te deixa satisfeito de ver uma evolução desse nível da pecuária? Com certeza, né, com certeza. A região do norte de Minas é uma região que tem muito potencial, mas que infelizmente ainda também tem bastante paradigma a ser quebrado em relação à produção de alimento, à conservação de alimentos, ao manejo da propriedade como um todo, para que ela consiga passar tranquilamente pelos momentos desafiadores do ano. Então, quando a gente passa numa propriedade como essa, né, como aqui na Vila Canabrava, do senhor Rodrigo Canabrava, a gente fica muito satisfeito em ver as tecnologias sendo aplicadas, né, todo o conhecimento em pecuária também sendo aplicado. É muito gratificante. Como profissional do setor, ver também a evolução dos confinamentos no Brasil inteiro, qual avaliação que você faz? Olha, o confinamento, ele tem se mostrado, na verdade, como uma estratégia, né, não só como uma opção, mas uma estratégia já sólida no planejamento pecuário, né. Basicamente, dependendo da região que a gente vai rodar, não tem como a gente não ter a opção de ter um confinamento em casa. Pode ser que algum ano ou outro ele não seja utilizado, mas é muito importante a gente ter essa segurança. E o confinamento, ele vem se desenvolvendo, né. Hoje o Brasil está com cerca aí de 6, 7 milhões de cabeças abatidas em confinamento, como uma expectativa para esse ano de 2022, vai representar aí quase que 20% dos abates. Então, a gente vê uma evolução muito grande em número de cabeças que vão sendo abatidas em confinamento nos últimos anos e, consequentemente, também no perfil dos pecuaristas que precisam se desenvolver para aplicar essa tecnologia, né. Pedro, obrigada por sua participação aqui no Noticiário Tortuga. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Eu é que agradeço, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Gostou do nosso programa de hoje? Então deixe suas perguntas, dúvidas ou até mesmo sugestões nas nossas redes sociais, arroba tortuga.dsm. Ou deixe um comentário lá no nosso canal no YouTube, através do QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. O programa Noticiário Tortuga é de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, aqui no Canal do Boi. Um forte abraço e até o próximo programa.